Deixa eu dar um oizinho pra quem tá em casa. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso campinho e fiquem ligadinhos, hein? Porque ontem saiu a camisa branca do Internacional, mas ainda tem a vermelha, ó, número 9, que pode ser sua. Mas vocês precisam ficar de olho na gente, hein? Porque a qualquer momento ela vai ser de alguém de casa que chutar a gol com a gente e vai sair por aí fardada de camisa nova. Não será hoje. O ano da dupla já começou, mas as negociações não param, as mudanças vão seguir acontecendo. Jeremias Werneck, sei que tu também tá com inveja do Maikinho, tu queria estar na piscina nesse momento. Tô. Mas vamos falar do Zeca, né? Vai embora mesmo? Já tá na Bahia? Já chegou lá na troca pelo Moisés? Vai. O Zeca até não deve estar com inveja do Maikinho lá, né? Tem a praia da Boa Viagem, né? Ah, é, é. Seguinte, ó. O Zeca é a grande decepção de 2017 pra cá que eu tenho, tá? Eu esperava muito mais do Zeca. E com todo respeito ao Moisés, trocar o Zeca pelo Moisés nessa altura do campeonato, já resume a decepção que foi o Zeca no Internacional. É. O Zeca saiu do Inter sem fazer um gol e dar apenas uma assistência, mas também dá pra... Do lado de defender o jogador, ele é lateral esquerdo, né, Jeremias? E atuou muito mais pelo lado direito no ano passado, né? Não é bem acima. Tá, tudo bem. Tudo bem. Tá. Eu vou dar só uma colher de chá. Tá bom? Tá bom. Gente, essa época, ela é bem corrida, né? Tem jogadores que chegam toda hora, as histórias deles acabam ficando soltas, perdidas, porque muita gente valoriza muito mais o futebol que eles podem apresentar dentro de campo. Mas como será que os reforços vieram parar aqui em Porto Alegre? O que eles esperam da vida no Grêmio, no Inter? A gente vai apresentar as apresentações da dupla. Esse é o Jeremias Werneck, nosso camisa 9, que renovou o contrato no Campinho e tá faceiro na apresentação da temporada 2020. E toda apresentação, você já sabe, tem aquela pérola, né? Olha só o que o Jeremias disse... Lili, sem querer te cortar, vamos parar por aqui que é melhor. Tem muita gente nova em Porto Alegre, tem muita apresentação melhor. Deixa eu te mostrar. No Inter, Musto chegou mostrando que é viciado em trabalho. Eu vi partidos, o corpo técnico, antes de vir aqui, também me mandou cortes de partidos para ir conhecendo os companheiros, para ir ganhando tempo, para tratar de me adaptar rápido. Mas nem só de gringo sério vive o Colorado. Olha o Thiago Galhardo tirando onda com o centroavante dele. O Guerreiro tem esses números porque realmente é um matradonato, né? Um grande jogador de seleção. Sou fã do trabalho dele, sempre acompanhei. Vejo mais novo, né? Apesar da diferença de um pouco de idade, ainda sou novo, mas o Guerreiro já estava aposentado. Rodinei chegou conhecendo a rivalidade Grenal numa situação bem diferente. Eu agora estava fazendo o exame ali, o cara já estava me falando lá na hora do exame, ó, contra o Grêmio, tem que ganhar. No Grêmio, Lucas Silva deu o tom da volta por cima na própria carreira ao levar o sobrinho Teodoro fardado para a apresentação no Tricolor. Hoje, essa questão de estar aqui toda a minha família, essa questão dele estar fardado aqui hoje também, ele vai se recordar com muito orgulho também. Vitor Ferraz chega a Porto Alegre para corrigir um erro do passado. Com o padre do zagueiro David Brás, o lateral tem moral com Renato Portaluppi há anos. Renato, em 2010, cara, ele já tinha tentado me contratar aqui para o Grêmio. Naquela ocasião não deu certo e aí foi da vontade de Deus que 10 anos depois acontecesse, né? Espero que possa dar liga, espero que possa dar muito certo essa parceria aí e a gente possa levantar a taça. Tomara que sim, né, Vitor? Aqui no campinho, ó, eu já estou com a camisa, ela é minha, o contrato está renovado. Deu liga, rapaz. Deu liga mesmo. Jeremias é nosso, assinado, contrato, renovação, hein? Vocês sabiam que no ensino superior, primeiro vem a faculdade, depois centro universitário e só depois, com muita dedicação, se chega à universidade? Por isso, faz toda a diferença estudar na Universidade La Salle. Lá você tem alta qualidade, foco na prática, muitos projetos e um campus completo. Quem compara universidade com universidade, faz Universidade La Salle. Inscreva-se já e antecipe o seu futuro. Para que o conhecimento ganhe forma, ganhe vida, ganhe cor e, acima de tudo, sentido. Nova graduação Universidade La Salle. Mais projetos no currículo, mais prática, mais interdisciplinaridade. É você preparado para as novas exigências do mercado. Viva sua profissão desde o primeiro semestre. Universidade La Salle. Viver é evoluir. Agora eu quero falar com você, que tem potencial em vendas. Ô Marcelo, dá dica para quem está em casa de como entrar no mercado de trabalho. Com certeza, muito boa tarde, Débora. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, que baita oportunidade para você retornar ao mercado de trabalho. Quer trabalhar em uma grande empresa de expansão nacional? Então, vem para a Intercept. Gente, a Intercept está promovendo a maior convenção de vendas e recrutamento em Porto Alegre. E é totalmente gratuita. Com o palestrante especialista internacional em vendas, Marco Souza. A palestra, meu amigo, minha amiga, vai abordar estratégias e ferramentas usadas por vendedores extraordinários. Dicas de sucesso em vendas. Teremos, olha só que legal, um estande de recrutamento de vendedores e representantes no dia do evento. E será amanhã, dia 15, das 18h30 às 22h, no Hotel Plaza São Rafael. Para você fazer a tua inscrição, melhor dizendo, é só acessar o site agora, intercept.com.br, intercept.com.br. Ou então, se preferir, faz assim, pega agora o telefone e liga 4007-2640, 4007-2640 e digite opção 1, comercial. Venha você também fazer parte desse grande evento. Venha ser um representante Intercept, minha amiga, Débora. Obrigada, querido Marcelo. É amanhã, hein? Agora eu quero falar com o Jeremias. Tu sabe que a criançada manda nesse campinho, né? Sim. E os papais, eles nos ajudam muito a filmarem as peripécias dessas figurinhas. Em 2018, a pequena Marina apareceu aqui. Olha só como era a Marina em 2018. Iti. Quer essa aí? Iti. Iti. Quer essa aí? Iti. 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 Só que ela cresceu um pouquinho. E agora, ela quer ir ao Beira Rio. Ver sabe quem? Que eu sou jogadora mariana do Inter. Onde é que tu vai? O Lama estádio do Inter. Joga aqui. E o Vitona do Inter. Vai jogar com quem? Com o Guichilo. Eu sou a Marina, jogadora do Inter. Ela vai jogar com o Guerreiro. O problema é que eles tomam um chá de bambu, não crescendo. Ai, que coisa mais linda. Um beijo pra ela. E outro beijo, sabe pra quem? Pra Luciara Oliveira. Não é minha parente, mas é a Oliveira. Eu sei que é gente fina. Ela é aqui de Porto Alegre. Fez foto nos assistindo e ganha beijo no capim. Manda beijo especial pra ela, Jeremias. Tá bom, pra prima da Débora aí, Luciara. Não, é minha prima, mas se tiver herança, já podemos conversar, né? Ah, mas que gira essa Débora. Ó, tem mais foto que a gente recebeu e ao longo dessa semana a gente vai mostrar, hein? Continue mandando. Beijo, boa tarde.